É neste espaço no pavilhão São Pedro que as massas são preparadas. Para a festa deste ano serão 35 mil massas. Uma receita que é sucesso e que a Carmen sabe de cor. Já são oito anos como voluntária e nas últimas festas foi ela que ficou responsável pela preparação da massa. Esse ano não vai ser diferente. É minha responsabilidade aqui fazer a receita bem certinha para mais à frente dar tudo certo, não ficar muito mole ou muito dura. Tem que estar bem certinha a receita para ficar um pastéis delicioso. A massa bem deliciosa. Ela fala da alegria que sente quando realiza trabalhos voluntários. Eu sempre tive esse dom, esse gosto, esse prazer de trabalhar de voluntária. Faz muitos anos que eu trabalho de voluntária. Antes de participar aqui da festa também eu já trabalhava de voluntária. Eu gosto, eu me sinto bem, me faz bem. Então a gente está aí sempre à disposição. A Cristiane começou a trabalhar na festa em 2019. Para esta edição a expectativa é grande. A gente está assim se dedicando para que se comemore ao máximo essa festa. Graças a Deus as festividades estão retomando. A programação gastronômica da festa de São Pedro começa no dia 10 de junho com a Buchada. No dia 11 haverá bufê de sopas. E de 22 a 29 de junho festejos em geral. Sendo que no dia 26 haverá almoço italiano. No dia 28 leitão assado. E no dia 29 a tradicional churrascada. Este ano a festa de São Pedro completa 90 anos de história. E ao longo das décadas foi a comunidade fazendo parte dessa festa que fez tudo acontecer. Neste ano de 2022, nesta retomada, mais uma vez, eles pedem a ajuda da comunidade, de voluntários para vir contribuir. A Leila Zanini, que é coordenadora do Conselho Administrativo da Paróquia e também da Festa de São Pedro, reforça que neste momento toda ajuda é bem-vinda. O Covid-19 está aí ainda, a gente sabe, né? Mas todas as precauções que sempre foram tomadas pela gente, enquanto igreja, o ano passado quando fizemos aquela mera celebração de São Pedro, continuam sendo utilizadas. Você pode ver ali na frente a gente tem álcool em gel, todo mundo de máscara para trabalhar, com touca, com luva. Então os cuidados aqui são mantidos, né? A gente está por perto, mas todo mundo com máscara. Então dá perfeitamente para o pessoal que sempre colaborou, que foi voluntário, pode vir, junte-se a nós, venha nos ajudar a fazer essa festa, né? Se tornar realidade, ser aquela festança que todo mundo gosta.